Ao som do tambor Que nunca conhecem o medo A caminhada inicia Plumas que brilham ao sol Na costa o manto afirmando que rei A ordem rumar para o norte Em busca da terra uma nova nação O índio javado, tiro aguerrido Feroz e possível, atroz destemido Ibirapema, a fome pela carne A fome pelo corpo e a fome pela alma Solta o pinambá A grande odisseia, um novo destino O chefe caciques pra fechar na mata Avante os guerreiros Para conquistar Pela água e pelo chão Pelo sal escuridão Água, lama, serras, vale Segue firme o caminhar Marcha, avança, força, anda Nem a morte os vencerá Água, lama, serras, vale Segue firme o caminhar Marcha, avança, força, anda Nem a morte os vencerá Tupinambá 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 Guerreiros dos olhos sem medo Que nunca conhecem o medo A caminhada inicia Lumas que brilham ao sol Na costa o manto afirmando Que rei A ordem rumar para o norte Em busca da terra uma nova nação O índio javado, tiro, aguerrido Feroz, impossível, atroz, destemido E vira beba A fome pela carne A fome pelo corpo E a fome pela alma Tupinambá A grande odisseia Um novo destino O chefe em caciques Pra feijão na mata Avante os guerreiros Para a conquista Pela água e pelo chão Pelo sol escuridão Água, lama, serras, vale Segue firme o caminhar Marcha, avança, força, anda Nem a morte os vencerá Água, lama, serras, vale Segue firme o caminhar Marcha, avança, força, anda Nem a morte os vencerá Tupinambá 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 Tupinambá